Música Hey guys, hoje não é a Zabeta fazendo vídeo, sou eu, o irmão dela Caso você não saiba eu tenho um canal de animação Você pode ver o link aqui na descrição, beleza? E hoje vou contar uma história sobre esse dia especial Tudo começou quando minha mãe veio me dar uma triste notícia Ah, Luca, você vai ganhar uma irmãzinha Não quero Luca, eu não tô perguntando se você quer, tô falando que você vai ganhar Troca por um videogame Como você pode imaginar, eu não queria que você viesse Eu tentei convencer a mamãe de todo jeito pra não ter você Eu não queria ter você em casa Mas o tempo foi passando até que o dia chegou E por algum motivo eu não podia entrar no hospital Então a nossa avó, a Nona, ela se preparou e me ajudou a invadir o hospital A gente foi escondido atrás das paredes até conseguir chegar no seu quarto E lá, escondido, a gente viu você chegando Eu me aproximei e olhei pra você Foi nesse momento que você abriu seus olhinhos Na hora eu falei pra mamãe Vou jogar no lixo, por favor Tá E foi assim que eu convenci a mamãe a não te jogar no lixo Foi aí que você cagou e começou a gritar que nem um macaco Você precisava falar isso? Bem, o que eu quero dizer é Feliz aniversário Não se esqueçam de dar uma olhada no meu canal, link na descrição Luca, chega a disparar no meu canal Desculpa